Primeiro na viagem que nós fazia, era ele o meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, alembrando daqueles tempos que não mais aí de hortar. Apesar de ser patrão eu tinha no coração, amigo Chico Mineiro, cabocro bom decidido, na viola era de lorido e era o peão dos boiadinhos. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim, viajemos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Cabocro de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, Foi eu, Chico Mineiro, Também foi o capataz, Viajeou muitos dias Pra chegar em Ourofim, Aonde nós passemos a noite, Numa festa do divino. A festa estava tão boa, Mas antes não tivesse rico, O Chico foi baleado, Por um homem desconhecido, Larguei de conta boiada, Mataram meu companheiro, Acabou o santa viola, Acabou o seu Chico Mineiro, Depois daquela tragédia, Ninguém mais aborrecido, Não sabia da nossa amizade, Por que nós dois eramos unidos, Quando fizeram documentos, Me cortou meu coração, Fiz saber que o Chico Mineiro, Era meu legítimo irmão, E esta variável para mim,